Você é um daqueles que ainda tem medo de encarar uma oficina e descobrir que o problema do seu carro está na rebimboca da parafuseta? Olha, isso é uma coisa de um passado e que vai ficando cada vez mais distante. Isso porque agora já dá para dizer que é possível ter um mecânico virtual aqui na palma da nossa mão. E a tecnologia trabalhando a favor do nosso bolso e da nossa segurança. Quem hoje consegue viver sem um smartphone? E mais, sem alguns bons aplicativos de serviços, hein? Pois é assim também no mundo dos carros. Depois dos voltados ao trânsito, se ainda não se ligou, prepare-se para ficar interessado pelos apps que podem perceber um problema mecânico e até sugerir onde fazer a manutenção. É o que propõe o WEND, aplicativo de manutenção que faz um diagnóstico em tempo real para o usuário. Funciona de um jeito bem simples. A gente usa a tecnologia desse dispositivo, chamado OBD2, em que você conecta ela dentro do carro na mesma porta em que o mecânico passa o scanner dele. E com isso você passa a ter acesso a todas as informações do computador do seu carro de maneira fácil na tela do celular. Para ter acesso às informações do carro, o usuário utiliza o aplicativo gratuito que se conecta ao dispositivo via Bluetooth. O único custo é a compra do dispositivo OBD2. Segundo a Engie, o dispositivo pode identificar mais de 10 mil defeitos, de problemas mecânicos e elétricos, a consumo e até comunicação entre componentes do carro. É uma nova realidade para quem antes temia os profissionais mal intencionados. Já me senti enrolado algumas vezes, já paguei por serviços que não eram necessários. O Germano é um bom representante da nova geração de motoristas, muito íntima dos aplicativos e que já tem uma experiência positiva com o app de manutenção. Ele, para mim, foi bem útil porque você consegue ver o que está acontecendo com o carro simultâneo. Você pode deixar o Engie espetado no carro e você consegue saber o que está acontecendo. Acendeu uma luz no painel do meu carro, aí eu queria saber o que estava acontecendo. E pelo Engie eu consegui, constatou o problema, que é o fluxo nos vapores, que estava com erro. E isso facilitou. Quando eu cheguei na oficina, eu já consegui passar para o mecânico. Com um bom histórico no Brasil, o Engie já tem condições de listar os problemas mais comuns dos carros brasileiros. E também de perceber como o brasileiro gosta de utilizar o dispositivo. É que ele entra não só para ver as falhas, mas para ver uma série de outras informações que a gente proporcionar para ele. Como, por exemplo, o consumo de combustível do veículo. Muitos carros hoje não trazem essa informação de forma clara ou fácil. Mas e o mecânico? Será que a situação ficou difícil para ele? Muito pelo contrário. Muito bom, porque o cliente hoje chega com o diagnóstico na mão e consegue apresentar para a gente o problema. Exatamente. Para quem está atento, o aplicativo representa oportunidade de negócio. Tanto que a empresa criou o Engie Connect, plataforma que coloca mecânicos e motoristas em contato direto. Do meu computador eu consigo verificar a quilometragem, a última troca de óleo, a última troca de filtro. E quando estiver próximo para realizar essa troca, consigo alertar o nosso cliente. Como já acontece com aplicativos de transporte, o Engie está criando uma ampla rede de usuários e profissionais que são pontuados conforme o desempenho. Ou seja, atende quem busca segurança, conveniência, preço justo e referências positivas. A ideia é exatamente a mesma para mecânicos. Que você escolha o melhor custo-benefício para você e tenha informações para chegar na melhor decisão de qual mecânico você gostaria de fazer o seu serviço. Então, a pergunta fatídica. Será o fim da repimboca da parafuseta? Ah, agora essas questões de repimboca da parafuseta com certeza vão acabar. Tchau. 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 Tchau.